E aí galera, técnicas incríveis na área, dica de hoje, psicato alternativo. No final, uma curiosidade, o que o baião tem a ver com heavy metal? Fique ligado! Então gente, o psicato alternativo, ele ajuda você a ganhar tempo e também não ter muito problema com a mão direita em relação ao desgaste, certo? Porque alguns baixistas têm que dobrar o andamento com o guitarrista que está atacando com paleta e tal, o pedal duplo. Então a gente vai ver que essa dica aí do psicato alternativo vai ajudar você posteriormente, certo? A princípio, vamos falar da posição e a postura da mão direita. O que acontece? A mão direita tem que funcionar como se fosse um gancho e igualar os dedos. Por quê? Nossos dedos, a gente tem o dedo do meio, esse dedo médio, maior do que os outros. Se a gente deixa ele no mesmo ângulo, com o polegar, a gente consegue executar de maneira linear o movimento. A princípio, eu vou passar um exercício com esses dois, depois com esses três, depois com os quatro. Dá para fazer com os cinco também, mas por enquanto, nessa dica, a gente vai trabalhar só até com o quarto dedo, certo? Que o quinto já é as quintinas, né? Vamos lá. Primeira dica. Polegar na corda Mi, tocando Sol. E indicador na corda Ré, tocando o oitavo. Certo? Então, de meio de meio do tom, vai e volta. Muito usado também no dance, né? Acrescentando o outro dedo, a gente vai fazer um em cima e dois embaixo. Sol, Sol, Sol. Lá, Lá, Lá. Si, Si, Si. Dó, Dó, Dó. Então. Então, gente, aí você pode também inverter. Esses três dedos você faz. Ou. Dois em cima ou embaixo. Acrescentando o dedo onelar, vai ter o mesmo formato. A gente vai trabalhar com um dedo em cima, três embaixo. Dois em cima ou embaixo. E aumentando o BPM por dia Essa técnica também, como todas as outras, não é da noite para o dia A gente tem que aumentar gradativamente para conseguir o resultado, conseguir êxito Aqui também tem outra opção de a gente colocar dois e dois Sol, Sol Sol, Sol embaixo Então corda Mi e corda Ré Como eu falei no começo do vídeo, gente O baião tem uma relação muito legal e essa técnica também tem uma relação muito Mais fritada, que requer continuidade na mão Se a gente for fazer uma linha, por exemplo, de rock com Mi Deixando o dedo alternando só, um ciclo simples É mais difícil você executar e deixar limpo por muito tempo Porque a gente só está trabalhando com dois dedos Com essa técnica a gente iguala quatro dedos aqui com quatro dedos dessa mão Então a gente vai ter mais facilidade e não desgastar o músculo, na verdade Porque o que você faria segurando uma nota com os dois dedos, no caso aqui Você faria com os quatro Sem cansar Porque aqui você está fazendo a logística do movimento linear e circular Então minha mão faz isso Esse movimento aqui permite o dedo descansar na volta Então polegar, indicador, médio, anelá Descansou, voltou o ciclo Certo? Claro que para ficar rápido em todas as cordas você tem que fazer devagarinho Pegar uma por uma, deixar bem E aumentando o BPM por dia Certo? Mas esse é o legal fazer, ó Nas quartas Nota por nota E a dinâmica também é legal É interessante você fazer a dinâmica sempre Para conseguir a execução rápida e limpa É legal estudar também com o baixo desligado Eu costumo sempre estudar a técnica com o baixo desligado Por quê? Porque a madeira você tem que bater mais forte para ela vibrar Quando você está tocando às vezes fraquinho Você não ouve muito bem E o baixo quando você está desligado você é obrigado a bater um pouco mais forte E aí isso ajuda para caramba na hora da técnica E você escuta todas as notas limpinho Quando você liga o baixo, vai ficar bem fácil É isso aí gente Técnicas Incríveis fica por aqui Quem curtiu Deixe seu comentário aí abaixo Não esqueça de compartilhar E mandar mensagem para a gente O feedback é muito importante É isso aí Fiquem com Deus Até a próxima